Olá, meus lindos e lindos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser de um recebido muito especial. A Colossi, gente, me enviou uma caixa, essa caixinha daqui. Ups! Essa caixinha daqui que eu vou tentar mostrar para vocês. Tá caindo tudo. Vou mostrar. Um pouco. E eu recebi ela hoje e eu não estava preparada para gravar vídeo, mas eu falei, deixa eu experimentar tudo. E eu já gravei o vídeo dessa make com todos os produtos aqui. Então, eu vou postar depois. Vocês vão lá e assistir, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu recebi da Colossi. Vem comigo. Ah, eu esqueci. Antes de começar o vídeo, assim, para mostrar para vocês tudo, já dá aquele like para mim, por favor. Já comenta bastante se você está gostando desse tipo de vídeo. Se inscreve se você está nova por aqui. E me ajuda a compartilhar, porque o YouTube entende que vocês gostam dos meus vídeos e estão notificando vocês com mais vídeos que eu estou postando. Então, agora vamos lá. Vocês não reparem nas minhas unhas, porque eu tenho que ir e fazer as unhas. Então, eu vou mostrar para vocês. Só os produtinhos. Eu recebi este Elixir Rose Gold, que ele é um hidratante e radiante com ouro 24K. E ele tem óleo de rosa mosqueta, rico em vitamina A e E, ômega 3, 6 e 9. E ele é muito bom, gente. Tem que agitar antes de usar. Mas ele é milagroso. Então, eu usei ele aqui por baixo. Estou amando demais. Recebi este Shine Bean, o iluminador cremoso. Que ele tem, parece com aquele da Benefit. Ele tem um pincelzinho assim. E eu usei ele por cima da base. Eu acho que não deu muito certo. Então, eu vou tentar usar na base mesmo. Porque aqui está escrito que é a melhor forma, talvez, de misturar na base. E eu vou misturar e depois falo para vocês o que eu achei. Recebi esta base de alta cobertura da Colossus também. Ela é mate e ela promete ser de efeito mate. Secagem rápida, longa duração. E realmente, ela ficou bem mate no meu rosto. E eu gostei. Recebi este coletivo cremoso da Colossus também. Ele é um coletivo não para camuflar. Ele é para iluminar. É um iluminador. É um coletivo iluminador. De cobertura bem leve. Recebi esta colinha de glitter. É um fixador de sombra de glitter. Que, meu Deus, gente. Eu fiquei impressionada. Olha como que colou este glitter aqui. Colou e não desgruda, mas não. E recebi este glitter. Não sei se vai dar para ver. Olha. Ele é um glitter light pink. É este daqui. Olha que lindo que ele fica no olho. E com aquele fixador de sombra, ele fixou mesmo. E recebi este batom da Colossus. E eu estou usando ele agora. Ele é da cor Crayon 602. Ele é bem cremoso. Bem hidratante. Eu usei agora para fazer o vídeo. Eu gostei muito. A cor é linda demais. E por cima eu usei este hologloss. É um gloss labial holográfico. Gente, vocês não têm ideia. Que lindo que esse é. Ele tem esses partículas todas douradas. Ele é metálico. Ele dá um brilho muito legal. E eu amei demais. Então foram esses os recebidos. Muito obrigada de coração. A Colossus Makeup. E se vocês estão interessados para ver alguma resenha. Para me perguntar sobre algum produtinho. Ou para fazer alguma maquiagem. Que eu já fiz essa daqui. Só com os produtos que recebi. Depois eu posto. Depois deste vídeo. Então vocês comentam aqui embaixo. Dá o seu joinha. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.